Sei que fez o exame no lugar de Cristina, Dalila. Saia daqui. Você está dizendo coisas sem sentido. Pense, Dalila. Você está fazendo tudo isso por dinheiro? Pense, agora você está casada. Você teve a sorte de descobrir que o seu marido, além de ser bom, é rico. O que mais você quer? Serena, por que não vai cuidar da sua vida? Eu estou falando da felicidade do Rafael. Diga, Dalila. Você está fazendo tudo isso por dinheiro? Quando eu fiz, eu fiz por dinheiro, sim. Serena, eu estava grávida. A minha família estava sendo quase despejada daqui. Eu precisava de dinheiro para me garantir. Eu não posso te culpar por pensar na sua família e no bebê. Mas agora tudo é diferente. Não, não é não, Serena. Eu passei a vida toda com medo de ficar mais pobre do que eu sempre fui. Com medo de não ter o que comer. Agora, então, com a minha filha. Esse medo é maior ainda. E tem mais, o Ruberval, ele nunca tem. O Ruberval jamais me perdoaria se ele soubesse que eu fiz algo de tão sério. Não. Eu não posso contar. Eu não sei qual seria a reação dele. Dalila. Dalila, você está com medo de perder o Ruberval? Porque está apaixonada por ele? Pense, Dalila. Você está prejudicando a vida de outras pessoas. Se continuar agindo errado, você pode venenar o seu amor. Não, 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 não. Ficou tanto tempo conversando com a Dalila O que tanto conversar? Você tem sorte, Roberval? Saiba de uma coisa A Dalila gosta muito de você Mais do que pensa Serena O que houve? A Cristina e a mãe dela inventaram uma armadilha Para desmoralizar o doutor Eduardo O Rafael não acreditou em uma só palavra que ele falou E agora? A única forma de fazer o Rafael acreditar É convencer a Dalila de contar a verdade Mas ela não quer Eu vou falar com ela Não podemos obrigar a Dalila Ela tem que cair em si É, mas eu conheço a minha irmã Ela é teimosa Hélio Tudo depende dela Só ela Pode convencer o Rafael José Aristide Oi, José Aristide Vem ajudar eu a descarregar a carroça Chegou o veneno O veneno que nós pedimos para acabar com as formigas cortadeiras Ainda bem, porque elas estão atacando as roseiras É, com o veneno Logo, logo as roseiras ficam livres das formigas Logo, logo Ouvir um carro chegar Deve ser a Cristina Por que ela está demorando a entrar? Cristina Foi você que chegou Cristina O que faz apoiada no motorista? O salto entortou E eu pisei em falso Se não fosse o Ivan Eu teria caído Fico grata, Ivan Me ajude, Rafael Oh, minha filha Você está bem? Ah, sim Eu só torceio bem, mamãe Culpa da vaidade Que faz nós mulheres andarmos de saltos tão altos Podemos subir agora Eu gostaria de conversar com você Por que demorou tanto a voltar, Cristina? Não me diga que está com ciúmes, Rafael Não Eu não estou com ciúmes É que às vezes você desaparece Fui à igreja rezar Pedir perdão pelos meus pecados Tenho errado muito, Rafael Nem sei como ainda tem paciência comigo Eu tenho pensado muito no nosso casamento Não fale nada O Natal se aproxima Vamos falar só de coisas boas Espero que não tenha dado ouvidos Às acusações do Eduardo Não Ele não tem como provar acusações tão graves E você não seria capaz de chegar tão longe A ponto de falsificar o exame de gravidez, não é? Claro que não Eu nunca faria isso Depois de você e sua mãe Fazer eu me sentir tão culpado pela perda dessa criança Eu não perdoaria tanto cinismo Tanta mentira Seria o fim do nosso casamento, eu sei Não só o fim do nosso casamento Seria o fim de qualquer tipo de relacionamento com você Até a amizade Por que eu não posso contar tudo pro Roberval? Ele vai fazer a Dalila andar nos trilhos Hélio Nós nunca fizemos mexericos nem maldades pra fazer o que é certo Não vamos começar a fazer isso agora Ah, Serena Mas é a verdade O Rafael precisa saber o que houve A verdade sempre aparece Nós não sabemos qual vai ser a reação do Roberval E se ele brigar com a sua irmã? Bem que a Dalila merecia uns trancos Ai, eu não aguento mais ouvir a Clarinha chorar, Roberval Por que será que bebê chora tanto? Eu acho que é por saber que tem tanta gente ruim nesse mundo, Everton Não se preocupe Não cuide dela Vai, vai, vem papai Vem com o papai Vem com o papai Vem com a minha mãe Vem com o papai O que está vendo, Alexandre? Eu não vejo nada Eu vi uma sombra Mas se desfez O seu amigo, Rafael O perigo está se aproximando dele Aquele homem, aquele homem conheceu o Rafael Ele quis avisar Mas ele foi embora Ele foi embora com ódio Ele quer contar tudo, ele quer contar tudo Mas ele não consegue, ele não consegue Ele não consegue, ele não consegue Alexandra Mande esse espírito procurar a luz Dá a luz O que ele disse? Vá procurar a luz Vá procurar a luz Eu vou rezar por você Encontrei com você na igreja Lembra? Eu te ajudei Ele disse Amar é o próximo como a ti mesmo Essa moça te mostrou como é amar o próximo E esse amor Esse amor que eu recebi Esse perdão Como dói isso Como dói Ele falou comigo quando era vivo Eu lhe dei conselho já Por isso ele está se aproximando de mim Ele tem um laço comigo Ele quer usar o meu corpo para se vingar Alexandra Não deixe esse homem entrar no seu corpo Vá embora Vá embora Deixe essa mulher em paz Vá embora O que foi? Alexandra Alexandra Esse homem conheceu Alexandra em vida Seu espírito está furioso Por isso conseguiu quebrar o vaso Eu tenho medo Medo Alexandra Todos os estudos que pesquisam esse fenômeno Provam que a entidade usa a força das pessoas mais sensíveis Nesse caso é você Você não pode oferecer sua força a ele Senão ele ficará mais forte Mais forte? Hoje ele conseguiu quebrar um vaso Amanhã tomará conta dela É claro que eu vou na festa de noivado de sua sobrinha Mas tem um assunto mais importante, seu Bernardo O que é José Aristida? O veneno das formigas não é nada Elas continuam se multiplicando Já começaram a destruir o Roseral E já começaram a destruir o Roseral Está na hora de salvar o Rafael Salvar o Rafael Salvar como? Então é isso É por isso que eu vim Essa é a minha missão Salvar o Rafael Salvar o Rafael Eu preciso falar com ele E a sua luz Ilumina o meu coração Ilumina a minha vida Voa minha ave Voa sem parar Viaja Pra longe Te encontrarei Em algum lugar Permaneço em ti Como sempre foi Mais perfeito E mais fiel Mesmo sozinho Sei Que estás perto de mim Ele veio ver as formigas Por que foi passear Na beira do rio Com Serena Esses dois aí Tem muito o que Prozear José Aristida Eu sei que você Tem um sentimento Por ela Mas o que você Há de fazer Eu peço Que a Serena Ama o senhor Rafael Ele gosta mesmo dela Veio de muito longe Só pra ver ela Veio das terras do povo dele Só por conta da Serena O amor de verdade É assim, menino A gente anda léguas E mais légua Muitas vezes Só pra encontrar tristeza Só pra encontrar tristeza E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não Não, Rafael Serena, não fuja de mim Enquanto você continuar casada, eu não quero Eu não vim de tão longe em busca da rosa branca pra ser a outra Serena Serena, eu só preciso de um tempo até a Cristina ficar bem, só isso Não demore demais, Rafael Ou pode ser tarde Eu já sei de tudo Eu sei que você mandou a Dalila fazer um exame de gravidez no seu lugar Não estava grávida Enganou o homem e atrapalhou a vida da Serena Nossa, quantos defensores a Serena tem? Eu diria que é um exército A Serena sempre foi boa pessoa com a gente É, a Serena, ela ajudou a minha filha a nascer Se não fosse por ela, que cuidou de mim até o doutor Eduardo chegar Eu não sei se a Clarinha teria nascido com saúde Eu não vou perder meu tempo falando da Serena Eu não vou perder o meu tempo falando com você, Cristina Eu fiz o seu jogo sim, mas se eu tiver que escolher entre os seus interesses e o meu marido, eu não tenho a menor dúvida Eu escolho o Robert Val, a minha filha e a minha família Que discurso tocante Eu fiquei emocionada Só não sei como conseguirá ver a sua família quando estiver atrás das grades Atrás das grades A Dalila cometeu um crime de falsidade ideológica Já ouviu falar? É quando uma pessoa se faz passar por outra Isso da cadeia, não sabiam? Se disser a verdade, Dalila Se você me denunciar pro Rafael, eu vou até a polícia te denunciar Mas você também pode ir pra cadeia, Cristina Eu não cometi crime nenhum Quem se fez passar por outra pessoa foi você, querida Irá para a cadeia, Dalila Dalila, o que ela está dizendo é verdade? Eu não sei, Robert Val Eu não entendo muito de leis Não podemos arriscar, Abre Você ganhou a parada, Cristina Eu vou ficar quieta É claro que vai, querida Não vai dizer uma palavra sequer Ah, já vai? Eu estava levando um cafezinho Quer tomar? Eu agradeço Mas eu não quero esta água choca Muito menos nessa xícara lascada Sumira, o que você fez? Que louca! Eu já estou farta dessa mulher Ela só sabe ver defeito em mim Mas não vai ter que se preocupar mais com isso Você está no olho da Rui, tem mais Eu não vou te dar referência Quando for procurar um emprego Vão querer saber se você foi bom empregado ou má E eu vou dizer que você me agrediu Várum, as suas coisas Está despedida, atrevida Eu devia chamar a polícia Pois chame, agora eu vou te dar motivos para chamar a polícia Calma, calma Calma, calma Calma, calma, para de onde esse carro Calma... Calma, calma. Eu não suporto mais esperar hospital Ai, Ivan Eu preciso ter paciência Há alguém aí? Ivan? Não, Rafael! Despressa, pro banheiro, vai! Não, não vai, 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 não vai. Ivan? Demorou pra abrir a porta, Ivan? Eu estava entrando no banho. O senhor quer que eu leve a algum lugar? Não. Na verdade, eu vim lhe perguntar se a Débora discutiu com você ou coisa parecida. A Zumira fez uma acusação. É. A dona Débora sempre exige perfeição. Ela se incomoda com qualquer falha. Eu já estou acostumado com o jeito dela. Sinto um perfume de mulher. É o perfume que a Cristina usa. Perfume? Que perfume? Eu não estou sentindo. É um perfume forte, Ivan. A Cristina usa esse perfume. É, às vezes a Zumira passa a roupa aqui no quarto. Será isso? Pode examinar tudo à vontade. Não. Não. Não será preciso. Ivan. Sabe que receber visitas, principalmente femininas, é terminantemente proibido nessa casa. Foi por pouco, Zumira. Por pouco. Você precisa aprender a se controlar. Eu não suportava mais aquela mulher. Pelo menos agora ela sabe com quem está lidando. Ô Zumira, quando você falou do seu irmão, você ia dizer que viu Ivan e a dona Cristina se beijando? Por um triz eu não contei. Eu não falei porque eu fiquei com medo pelo meu irmão. Eurico, qual seria a reação do seu Rafael? Zumira, você tem que ficar quieta. Muito quieta. A respeito de que, Zumira? Ele já foi. Vamos sair. Quanta humilhação. Ter que me esconder no armário. Pior foi que ele desconfiou. Sentiu seu perfume. Ivan. Devemos parar com essa história. Não. Agora não podemos mais parar. Já fomos longe demais. Eu dizia que eu ia ficar quieta porque... Porque o senhor foi tão generoso e que quando a dona Débora reclamar, a Zumira vai ficar quieta. Foi a isso que ela se referiu. É, foi sim. Sr. Rafael, eu não tenho palavras para agradecer pela sua atitude. Se fosse qualquer outra, eu teria um posto na rua. Sempre trabalhou conosco, Zumira. Foi muito dedicada durante todos esses anos. Eu resolvi relevar. Mas eu tenho uma coisa a dizer. Pois não, Sr. Rafael, diga. Eu fui falar com o seu irmão para saber o que tinha acontecido exatamente entre ele e a Débora. E eu tive a impressão... Bom... A impressão não. Eu tive quase certeza que ele recebeu uma visita feminina no quarto. Os seus... Fale com ele, Zumira. Se por acaso eu descobrir que ele vem recebendo mulheres no quarto, eu seria obrigado a dispensá-lo. Sim, senhor. Com licença. Eu vou falar com ele. Com licença. Eurico, você está pensando a mesma coisa que eu? Era ela. A dona Cristina. É o que eu estou lendo, Rubirual. É sim, Sosval. É o contrato de compra da casa. Eu comprei essa casa para vocês. Eu pedi o dinheiro para o meu avô, ele acertou o negócio. Eu comprei a casa da pensão. Agora é de vocês. Só de vocês. Minha casa. Agora eu tenho uma casa. Espera aí, espera aí. Deixa eu falar aqui. Eu posso falar uma coisa. Eu quero... Eu vou te ter uma outra palavra. Eu quero 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 te ter uma outra palavra. O homem não chora. É por isso que eu não estou chorando. É por isso que eu não choro. É por isso que eu não choro. Agora é que eu tenho uma outra palavra. Ah, Rubirual. Como é que eu podia imaginar que numa caixa tão pequenininha ia ter um presente tão grande? Vixe Maria, Rubirual. Um gesto muito bonito, viu? Rubirual. Vem comigo, vem. Que porra. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, lebre. Ah, Rubirual. Foi um gesto lindo que você fez. Como por acaso, é pra minha família. Eu te amo, Rubirual. Eu te amo. Toma, Tomina. Toma aqui, pega. Toma aqui, pega. Toma aqui, pega. Uma bananinha dessa aqui. Perno, quanto mosquito. Ai, onde eu estava com a minha cabeça quando eu vim fazer esse piquenique. Ai, o que é isso? Que calor, não é? Vamos nadar, Arely? Vamos. Vai nadar na nossa frente? A minha filha é uma criança, hein? Vamos nadar mais adiante. Ninguém vai ver. Vem, comecina. Ah, eu vou depois. Quero ficar conversando com a Mirella. Hum. Vocês vão nadar como vieram ao mundo, é? Hum. É lá longe. Ninguém vai ver. Ah, ainda bem. Porque a última coisa que eu quero ver é, né? Ainda mais você, cozinheiro. Não olhe, hein? Vamos bem pra longe. Deus me livre de homem pelado. Deus me livre de homem pelado. Deus me livre de homem pelado. Ele pegou nossas roupas. Quem? Carlito, devolva nossas roupas, Carlito. Não, não, Carlito, devolva nossas roupas. Devolva nossas roupas, Carlito. Oh, Carlito, vai. Carlito. 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 Oh, Carlito. Tarde demais. Oh, Carlito. Nós vamos ficar aqui pelados. Pelados. Eu te pego, moleque. Palavras. Está me dizendo que vai me dar palavras. Não palavras que voam com o vento. Palavras, sim. Palavras que são como a chuva, que molham a terra pra semente germinar. Eu pensei, Rafael. Desde que você me beijou na última vez que nos vimos, eu pensei. Pensou o que, Serena? O meu sentimento por você continua forte. O meu amor. Eu vou te esperar, Rafael. Te esperar. Eu vou te esperar.